Oi, eu juro pra vocês que a última coisa que eu queria vir aqui era gravar um vídeo e só conversando com você e depois de tanto tempo sem ter postado tanta coisa, acho que já faz mais de um mês, mas eu acho que é necessário, porque enfim, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, mas esse é aquele vídeo mais que eu vou conversar, se tiver alguém aí do lado da tela aqui, inclusive se tiver eu agradeço. Bom, vocês repararam que o último vídeo já faz um tempinho, né, que saiu, e não porque eu esteja sem ideia nem nada, na verdade eu só tô trabalhando bastante e trabalhando com outras coisas e tentando conciliar isso com os projetos daqui, mas nos últimos dias, acho que eu posso colocar assim, os pauzinhos mexeram e eu vou ter que começar a correr atrás do prejuízo, tipo, vou ter que começar 2024 já correndo atrás de, sabe, de contrato fixo e essas outras coisas, porque fechou-se um contrato que eu já tava há um tempinho e esse contrato já me ajudava bastante e... sei lá, eu tô tentando só não surtar com a ideia que vai ter um monte de coisa, conta pra lidar e o contrato foi embora. E não é culpa da pessoa, a pessoa insistiu, ela tentou muito, mas muito mesmo nos projetos que ela tava fazendo e eu fico muito triste, não por questão do contrato, é questão monetária e sim porque o projeto não deu certo, tipo, não tava sendo rentável, sabe, eu não posso culpar a pessoa, óbvio. E aí, nesse tempo, tô trabalhando mais do que eu gostaria pra preparar um demo reel, né, que é aqueles vídeos com os melhores momentos e tal, os de edição pra vender, né, o meu pão. Mas eu tô vendo que, claramente, eu vou precisar voltar pra... a tão temida CLT. Eu não consigo fazer isso nem de meme, nem de piada. Porque eu já trabalhei, eu já trabalhei com CLT, já trabalhei por um bom tempo com CLT, então voltar pra ela não é um problema. Nem pelo contrário, dependendo da situação, ele é até mais confortável do que trabalhar algumas coisas da internet. Isso significa que eu vou parar de editar, parar de trampar com edição? Não. Trampar com edição é uma das coisas que eu mais gosto da minha vida e eu sempre vou correr atrás disso. Independente do tempo ruim que esteja acontecendo, independente do que esteja acontecendo em si, sabe? Eu vou continuar trabalhando com o que eu gosto. E criando conteúdo, é claro. Eu decidi gravar isso aqui pra deixar registrado que, pelo menos, acho que até o final do ano, a gente vai ter um famoso vídeo. Eu faço com o número do ano seguinte, né? Desse ano eu fiz 2023. Meio que falando, pensando como seria 2023. Fiz 2024 vai vir aí. Só que num formato um pouco diferente. Vocês vão ver esse mesmo cenário aqui, meio que se transformando ao longo do ano, conforme eu fui gravando os vídeos durante o ano todo. Contando alguns relatos e coisas que aconteceram esse ano. Porque, meus amigos, esse ano foi uma loucura. Eu acho que foi uma loucura necessária. Uma loucura que eu precisei passar, sabe? Uma loucura que eu tava precisando passar. E eu até o ano passado tava extremamente estagnado. Tava, sabe? Achando que minha vida era só simplesmente trabalhar, sem curtir nada. E esse ano eu consegui virar essa chave na cabeça e evoluir muito como pessoa, sabe? Esse ano, por mais dos pesares que foi o início dele, que foi uma merda. Ele tá acabando sendo incrível. E claro que não seria a vida não dando mais uma volta e falando, olha, você não vai ficar parado não. Você vai ter que se movimentar. Você vai ter que fazer coisas. E se eu for ficar parado, se eu não conseguir trabalho, é claro que o foco vai ser dedicado a fazer o Demoreal. Também postar as coisas pra cá e também dos outros canais, que é o Ruivones. Através dos games. Através dos games vai ficar com os cortes de live de gameplay cortadas mesmo, né? Com um pouquinho mais de dinamismo. Aqui vai ser um vídeo especial que eu quero fazer. O Ruivones vai ficar com o Kaique mesmo. O canal Ruivones, por mais que tem o nome Ruivones, vai ficar com o Kaique. Que é... Desculpa, quebrei a magia do YouTube. Você sabe meu nome. Eu acho que é isso. Eu não tenho muito pra dizer. Eu tô gravando isso pós terminar 4 horas de live jogando o famoso Lego Night. Ou Fortnite de Lego, que é uma das coisas que eu tenho mais feito em live. E é uma das coisas que mais me divertiu também jogar. Isso mostra o quanto eu evoluí com mim mesmo até em questão de games. Em coisas de eu jogar. Porque antes eu ficava muito no FOMO. Sabe? Que é aquele Fear the Missing Out. Que é o... Você ficar com medo de perder as novidades ou ficar fora do hype. E eu abracei esse ano com todo o gosto o JOMO, né? Que é o Joy to Missing Out. É o que você não se importar. E tem que ficar seguindo o tempo todo as tendências. É tipo, você ficar... Tendo que ficar preocupado em jogar todo tipo de jogo novidade. Que eu não consigo competir. Eu não tenho grana pra isso. Não vou jogar o que eu posso jogar. Tanto que, por exemplo, eu queria fazer o especial de Resident Evil. Jogando os remakes. Fazendo os vídeos especial comparando com o original. Vendo o que eu errou. O que o outro acertou. Eu queria muito fazer isso. Mas eu estou... Eu estava com uma extrema preguiça de rejogar Resident Evil 2 Remake. Por mais que é um dos remakes que eu mais gostei de jogar. E jogar o remake do 3. Que pra mim é um parto. Porque aquele jogo lá. Eu queria muito jogar ele. Eu comprei ele na pré-venda. E eu me arrependi pra caralho. E eu ainda prefiro muito mais o clássico do que ele. E também comprei o Resident Evil 4 Remake. Eu joguei. Rejoguei. E eu só parei de jogar porque apareceu o jogo novo. Mas dá vontade toda hora de baixar ele de novo. Voltar a jogar. Até em live eu tentei jogar Resident Evil 5 original. Por conta do remake do 4. E a DLC do Separate Aways. Que deu um... Digamos algumas pistas. Que teremos um Resident Evil 5 Remake. Spoiler do vídeo. Que eu quero fazer. Resident Evil 5 Remake tem a chance de ser uma bosta. Mas eu vou explicar isso no vídeo em si. Acho que é isso. Nem vou falar esse negócio de like. Sem escrever. Porque enfim. É mais um vídeo de desabafo. Beijinho na tese de vocês.